Que pena você não poder ficar até o final do processo de adoção. Bem que eu queria, meu amor, mas eu não posso pedir para a empresa aumentar os meus dias aqui. Já foram tão camaradas comigo. Eu vou me sentir completamente abandonado naquele apartamento sem você. E você é obrigado a tomar café na nossa cafeteria ao lado do nosso prédio todos os dias. E você ainda diz que meu café não é grande coisa. Seu café é maravilhoso, mas é porque você que faz. Promete que não vai se alimentar só de sanduíche porque eu não estou perto de você, promete? E você promete que vai pensar em mim a cada meia hora? A cada minuto do dia, meu amor. Até você voltar e levar a mim e ao Marquinhos para a gente começar a nossa vida em família. Te amo.